Música Ministra da Justiça garante que vai investigar a situação das cadeias dos Açores. A visita de Francisca Vandunen é um dos assuntos em análise com André Bratfor e Pedro Nascimento Cabral. O escritor João do Melo apresenta neste Açores 24 o seu último livro de contos. Papa defende que os divorciados são bem-vindos à Igreja e que deve ser a consciência de cada um a ditar os católicos. Música Boa noite, bem-vindos ao Açores 24. O Governo recuou nos cortes às universidades e politécnicos. Quatro dias depois de ter surpreendido o ensino superior com a cativação de 57 milhões de euros, o Governo...